Quando só vejo a batalha, tu vês a vitória Quando só vejo a montanha, tu vê-la seguir E ao andar pela sombra, teu amor me envolve Eu estou seguro, não há o que Sim, de joelhos eu vou lutar Com as mãos levantadas Ó Deus, a guerra pertence a Ti E os meus medos vou te entregar Sempre cantarei Ó Deus, a guerra pertence a Ti Se Tu és por mim Quem pode ser contra mim? Jesus, não há nada impossível para Ti Quando só vejo as cinzas, Tu vês belezas Quando vejo uma cruz, Vês um túmulo vazio Sim, de joelhos eu vou lutar Com as mãos levantadas Ó Deus, a guerra pertence a Ti E os meus medos vou te entregar Sempre cantarei Ó Deus, a guerra pertence a Ti Nossa fortaleza Faz adiante E nada pode impedir E nada pode impedir o Teu poder Tu brilhas nas sombras Vem se batalhas Vem se batalhas Vem se batalhas E nada pode impedir o Teu poder Nossa fortaleza Vem se batalhas E nada pode impedir o Teu poder Tu brilhas nas sombras Vem se batalhas E nada pode impedir o Teu poder Nossa fortaleza Nossa fortaleza Vem se batalhas E nada pode impedir o Teu poder Tu brilhas nas sombras Vem se batalhas E nada pode impedir o Teu poder Sim, de joelhos Eu vou lutar Com as mãos levantadas Ó Deus, a guerra pertence a Ti E os meus medos Vou Te entregar Sempre cantarei Sempre cantarei Ó Deus, a guerra pertence a Ti A guerra pertence a Ti É nada pode impedir o Teu poder É nada pode impedir o Teu poder É nada pode impedir o Teu poder